Boa tarde, bem-vindo ao canal de Fogo. Peço a sua inscrição, peço o seu like. Aqui é assim que saiu notícia e a gente corre e informa pra vocês. Daqui a dois dias, Botafogo e Atlético Mineiro. Atlético Mineiro e Botafogo. Mas não é da Libertadores. É do Campeonato Brasileiro, portões fechados. E é como se fosse um tirateima, né? Tipo assim, um teste inicial pra saber como que tá o Botafogo e como que tá o Galo. Pra final da Libertadores. Mas o Galo tem um trunfo, né? Que o Milito talvez use. Botar uma equipe em reserva. E aí ele vai analisar o Botafogo que deve ir com a equipe titular porque tá brigando pelo Campeonato Brasileiro. Então, ele tem essa situação. Por outro lado, o Galo vem muito mal. E se ele perde pro Botafogo, a moral dele também cai. Então é um jogo bem interessante de a gente assistir. É um jogo que o Milito sabe que já é um aquecimento pra final. Então ele vai trabalhar esse jogo como o psicológico, né? Então é o torcedor do Botafogo entender que faltam seis jogos pra acabar o ano, né? Faltam cinco no Campeonato Brasileiro e a final da Libertadores dia 30. A gente nunca esteve tão perto de um título brasileiro, a não ser em 95, e um título da Libertadores, né? Há 51 anos o Botafogo chegava à semifinal. Mas a maioria dos torcedores do Botafogo nem lembra. Então é isso, é um jogo de estratégia, né? Um jogo que a gente vai ver psicológico, né? Pra final já nesse jogo de quarta-feira. E a gente vai trazer uma super cobertura aqui pra vocês. Valeu! E a gente vai trazer uma super cobertura aqui pra vocês.